Música Normalmente a gente não costuma ensaia na Paulista, a gente ensaia em outro lugar, mas hoje a gente vai ensaia pela Paulista mesmo, e aí o ensaio mesmo vai começar as duas. Hoje mais um dia e vamos lá. Música Eu sou a Gabriela Midon, hoje eu sou repórter do Rare Campus e vamos acompanhar o ensaio da bateria. Vocês são super bem-vindos, tá? Música Bom, eu estava vendo aqui que vocês têm um uniforme da bateria, como que funciona tudo isso? Vocês gostam de todas as roupas, como que é? É, quem faz as roupas são geralmente os ritmistas, a gente tem um ritmista especial, o Renato Del, que sempre faz os designs, uns designs bem legais, diferentes. Todo ano ele muda o design, a gente sempre tem uma oficial, que é a que a gente toca em todas as competições. E aí tem algumas, tipo, essa que a gente faz, tipo, para vender, para fora da bateria também, para a gente arreglar um dinheirinho. E é isso. Música Qual foi a sua melhor lembrança até agora com a bateria? Acho que a melhor lembrança foi com o Juca, que a gente tocou bastante, foi bem legal ajudar os atletas sofrendo, foi bem bacana. E como que funciona o ensaio? Ele é muito puxado? Ah, os ensaios acontecem até mais ou menos a maio, uma vez por semana, de sábado, e aí a partir de maio até outubro, que tem a competição, de sábado e domingo, e costuma ser bastante puxado, porque eles exigem muito das pessoas. Música E vocês estão ensaiando. Me conta mais um pouco como que é tudo isso. É uma pressão muito grande, o Bala Tocada é a Copa do Mundo da Bateria, e a gente tem muita expectativa, mas eu acho que esse ano a gente vai ter uma posição melhor do que o ano passado, por isso eu convido todos vocês. Venham assistir o Bala Tocada da Faculdade Casper Libero, pelo amor de Deus, a gente precisa do apoio de vocês. Dia 8 de outubro a gente vai ser a primeira bateria a tocar, mais ou menos umas 3 da tarde, na X9. Música 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 Olá meninas, tudo bom? Eu vou ensinar vocês agora como tocar caixa com a minha amiga Clara. Eu não existo. E a Tássia é maravilhosa aqui. Pode ir com os primeiros passos. Vamos por partes? Vamos. A primeira parte da batida qual é, Kelly? Segunda parte, Kelly, qual é, juntando a primeira e a segunda. Música 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 Próxima parte, Kelly. Próxima parte, Kelly. Música 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 Aí agora a gente vai dobrar o final da última parte para fazer para sempre. Para todo o sempre. Para todo o sempre. O samba tão querido que a gente ama tanto. E a finalização, Kelly? Música Ela vai fazer a finalização para vocês aqui. Música Música Esse foi o vídeo de hoje, meninas. Vocês aprenderam a tocar caixa. E é isso aí. Espero que vocês gostem. Dê um like. Vem para uma tocada aí embaixo. Inscreva-se no canal. E beijo. Me liga. Música